Oi, gente, boa tarde. Eu sou o Márcio Dantas, educador de dança do programa Fábricas de Cultura, atuo na Fábrica de Cultura do Itaim Paulista, e esse ano também estou como preparador corporal do Projeto Espetáculo 2020. E estou passando hoje aqui para dividir com vocês um pouquinho da nossa pesquisa, e da forma como a gente vem trabalhando o corpo dentro da nossa pesquisa. Então, a gente está com a ideia, a nossa ideia central é falar do tempo, nosso tema do Projeto Espetáculo 2020. São o tema, né, cinco possibilidades para esculpir o tempo. Cinco possibilidades para esculpir o tempo. E aí, a partir desse tema, a gente se debruçou sobre várias questões, sobre várias coisas, e chegamos num recorte. Esse recorte daqui a pouquinho eu falo, tá bom? Para chegar nesse recorte, a gente foi olhar para um monte de coisas, que é o que eu gostaria de dividir com vocês hoje. E desde o ano passado, a galera que estava no projeto descobriu uma estratégia, que é trabalhar a partir de plataformas de pesquisa. Então, tínhamos uma plataforma de pesquisa. Esse ano a gente está se debruçando sobre algumas plataformas de pesquisa, e nós do Itaim escolhemos olhar para o corpo enquanto plataforma de pesquisa. Então, a gente tem para o corpo, desde a estrutura física, o biotipo, as diferenças físicas, mas também a subjetividade do corpo, as singularidades de cada corpo. E para isso, a Janaína Castro, que é a diretora, ela trouxe mais uma plataforma, que é o expressionismo. Então, a gente foi olhar como que é o expressionismo, quais as relações do corpo dentro do expressionismo, né? E a gente chegou numa grande artista brasileira da dança do teatro, chamada Marilena Ansaldi. Esta pessoa aqui, ó. Essa é a biografia da Marilena Ansaldi. E aí, o que eu queria dividir com vocês hoje é um pouquinho da trajetória da Marilena Ansaldi. Na verdade, não eu dividi um pouquinho da trajetória dela, mas fazer um convite para que vocês vejam. A São Paulo Companhia de Dança lançou um programa já há alguns anos, chamado Figuras da Dança. E nesse programa, ela sempre traz uma figura da dança, né? E conta um pouco da sua trajetória. Então, o convite hoje é para que vocês vejam o programa Figuras da Dança, Marilena Ansaldi, tá? Que é considerada uma grande bailarina e também uma grande atriz. Tem uma curiosidade super importante no trabalho dela que tudo é corpo. para vocês, né, quem se interessar e dar uma olhadinha lá, vai ver que tudo para ela é corpo, né? Ela fala do mundo, das questões do mundo que passam pelo corpo dela. E ela é da dança, ou vista, ou era vista como uma pessoa da dança. Tem uma trajetória grande e bonita na dança. Mas tem uma curiosidade importante que na década de 70, nos trabalhos dela, a crítica não sabia falar sobre o trabalho dela. Está aqui em uma das coisas que aparecem aqui na biografia. Então, o que a crítica especializada fazia? Ela lançava um trabalho que agora eu não me recordo qual dos trabalhos eram, mas me recordo dessa situação. A crítica não sabia falar do trabalho dela. Então, lançavam duas críticas para o mesmo trabalho. Uma crítica de dança e uma crítica de teatro. O nosso convite aqui, a nossa relação com Marlene Nansal de dentro da nossa pesquisa, tendo o corpo como plataforma, é justamente essa ideia das fronteiras borradas entre as linguagens, né? Onde a gente não sabe mais o que é dança, o que é teatro. Onde tudo está presente e contido no corpo. Sabe? Então, é esse. Fica o convite aí. Dá uma olhadinha lá. Figuras da dança, Marlene Nansalde. E segue a gente lá, né? Segue a hashtag fábrica de cultura, ZL em casa. Se quiser postar alguma coisa relacionada ao que você está fazendo em casa, quiser conversar com a gente por meio, né, de compartilhar as coisas, marca lá, arroba fábricas de cultura ZL. Se quiser acompanhar um pouquinho da nossa pesquisa, segue lá, projeto, espetáculo, e está aí em Paulista. A gente vai estar disponibilizando nessa plataforma um pouquinho da nossa pesquisa, um pouquinho das produções dos aprendizes. Tá bom? É isso aí. Fica o convite. Segue lá. dança, corpo, cena. É isso.